Pegadinha no balão do... Ai, 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 avestruz, avestruz... Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar dicas aí pra você de como evitar pegadinhas em provas de concurso público e também como evitar de cair nas pegadinhas aí na prova do exame de suficiência. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade.tv Bom, pessoal, quem nunca em algum momento, depois de sair de uma prova confiante com o próprio desempenho, não ficou decepcionado quando viu o gabarito que percebeu que errou algumas questões que tinha certeza que tinha acertado. Bom, isso já aconteceu com todo mundo, e se não aconteceu com você, um dia isso vai acontecer. Essa aí é uma situação muito comum no mundo dos concursos e também muito comum no pessoal que faz aí o exame de suficiência. Isso aí não ocorre por acaso. O motivo, pessoal, é que por se tratar de provas difíceis, onde cada detalhe pode fazer a diferença na aprovação, as bancas exploram isso através dos detalhes, nas questões que podem te induzir ao erro. As chamadas e conhecidas aí pegadinhas. Pegadinha do malandro. Quem nunca caiu na pegadinha do malandro aí nas provas, né? Então as pegadinhas estão sempre presentes. Mas assim, pessoal, como que você faz pra identificar as pegadinhas e evitar perder pontos importantes aí por descuido de um pequeno detalhe? Bom, de acordo com os especialistas, praticamente todas as provas de concursos públicos ou do exame de suficiência apresentam aí muitas pegadinhas. Porém, algumas pegadinhas são de nível caprichado. O remédio pra não cair, como sempre, é ter uma preparação adequada. E claro, não é tão fácil assim, né? Falar é fácil, mas assim, mesmo você se preparando, ainda assim você cai nas pegadinhas. Então é claro, falar é fácil, agora não cair na pegadinha é difícil. Mas um dos principais cuidados aí que os participantes que fazem as provas devem ter pra não cair nas pegadinhas é se ater com muita atenção aos enunciados das questões. Muitas vezes o candidato sabe a matéria, mas foi afoito ao responder. Ele vai ali, né, afoito ao responder. Vai com muita ânsia, não lê direito a questão, não interpreta e erra de besteira. Em termos gerais, pessoal, as pegadinhas mais comuns ocorrem quando a questão pede pra marcar a alternativa incorreta, né? Ou seja, a alternativa errada, a alternativa incorreta. E aí o candidato simplesmente não se atém a esta informação e por falta de atenção acaba marcando uma das corretas. E assim, isso acontece direto no exame de suficiência, acontece direto no concurso público. Ele acaba caindo por não ter eliminado as demais alternativas. Assim, não se deve partir para a única alternativa e não passar os olhos nas demais e analisar com calma. Prestando atenção aí sempre em todas as alternativas. Tem que ler com calma. Se a questão pede a alternativa correta, não marque simplesmente aquela que você considera correta. Antes disso, elimine todas as alternativas incorretas até chegar aí na alternativa correta. O mesmo, pessoal, o mesmo vale quando a questão pede a resposta incorreta. Elimine as corretas primeiro até chegar na incorreta. Então, pessoal que acompanha Contabilidade TV, eu recomendo que você que vai fazer a prova e sempre grife no enunciado se a questão cobra a alternativa correta ou se ela cobra a alternativa incorreta. O pessoal sempre cai nisso aí, né? Beleza, pessoal? E além disso, na hora de fazer as contas, muitas bancas apresentam respostas variadas. Eu vou dar um exemplo aí para vocês. Vamos supor que o Gabriel da questão tem como resposta R$100. E aí você faz um cálculo ali e você encontra o valor de R$80. Você não chega no valor de R$100, mas você faz um cálculo e encontra o valor de R$80. Certamente vai ter uma alternativa com o valor de R$80. E você vai seco achando que acertou. Mas não. A banca já previa que os candidatos iriam errar e por isso já tem a resposta de R$80 só para te pegar. Então, preste atenção, né? Pois a resposta aí nesse exemplo fictício seria de R$100. Então, preste atenção. As bancas até prevê o seu erro, por isso elas colocam ali as respostas que supostamente elas até acham que você vai encontrar para errar de propósito. Então, o remédio, pessoal, é ter calma, bastante atenção e, claro, muita concentração. Concentração sempre. Outra situação frequente é assim. As questões apresentarem duas alternativas muito parecidas para que o candidato fique em dúvida. Você faz ali o cálculo e tem duas alternativas muito parecidas à resposta. E você sempre vai ficar na dúvida, por exemplo, entre duas. Então, isso é muito comum. Em contabilidade, por exemplo, é importante ter em mente a importância de conhecer o posicionamento da banca. Por exemplo, se você fará provas para a Receita Federal, concurso realizado pela ESAF, você tem que ficar atento para as suas peculiaridades. Além disso, adote um material em que, de preferência, o autor reforce as peculiaridades da banca examinadora que você escolheu. Beleza, pessoal, se no caso você vai fazer a prova da ESAF, procure aí material recomendado para a ESAF. Porque esse material específico vai de acordo com como a banca pensa. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as bancas organizadoras. A primeira delas muito famosa é a CESP. Essa banca, ela costuma apresentar muitas pegadinhas, pois a maioria das questões é apresentada na forma de verdadeira ou falsa. Essa aqui, ela pega muita gente. Se você não lê com atenção, é complicado. Outra banca famosa aí é a ESAF. A ESAF, ela quer vencer o candidato sempre pelo cansaço, pois suas questões são bem grandes. E, normalmente, cada alternativa faz uma afirmação sobre um tópico diferente da matéria. Isso potencializa a possibilidade de erro, pois a preocupação com o fator tempo acaba deixando o candidato vulnerável à pegadinha. Daí vem a necessidade de muito treino e muita calma para resolver as questões da ESAF. Outra banca conhecida aí é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Essa aí tem um perfil característico e as questões têm estilos bem parecidos ao longo das provas. Isso é bom, mas é passível de algumas pegadinhas, pois até a estrutura das perguntas se repete. De repente, aparece um não ali, um pequeno não ali que você não percebe, você erra por causa de um não. Uma palavrinha ali você erra. Ou então, por exemplo, marca a alternativa incorreta e você não vê que é o incorreta e acha que é correta, aí você erra. Então, o candidato nem percebe, né? Então, pessoal, deve-se tomar muito cuidado com o pedido da questão, pois seu comando é importantíssimo. Vamos falar aí sobre a FBC. A FBC é a Fundação Brasileira de Contabilidade, que organiza as provas do exame de insuficiência. Costuma ter sempre muitos erros na prova do exame de insuficiência, muitas pegadinhas, por isso o índice de reprovação do exame de insuficiência é tão alto. Preste atenção aí, você que vai fazer o exame de insuficiência. E a conclusão desse vídeo, pessoal, é assim. Os especialistas são unânimes em dizer que você tem que se atentar para as características de cada banca e como as pegadinhas costumam ser elaboradas. Você deve fazer parte da metodologia de estudos do candidato. Eu recomendo resolver questões de provas anteriores para você já ir ficando por dentro. Se você está estudando, por exemplo, a Polícia Federal, eu recomendo você fazer provas da Polícia Rodoviária Federal, prova da Polícia Civil, prova dos tribunais e na área de segurança. Assim você já vai se acostumando com os estilos de questão. Mesmo que você não queria assumir, ser capaz de identificar as pegadinhas e se acostumar com o ambiente das provas, isso vai tirar a atenção do dia de realizar o concurso. O mesmo vale para o exame de insuficiência. Resolver provas anteriores faz você se acostumar com o estilo de questões perguntadas. Por isso eu sempre resolvo aqui questões do exame de insuficiência anterior, para você já ir se acostumando com o estilo de questões que é perguntar na prova do exame de insuficiência. As pegadinhas vão estar sempre presentes, seja no exame de insuficiência, seja nos concursos públicos. Todavia, pessoal, entretanto, não fique paranoico achando que vão estar sempre presentes. As pegadinhas aparecem às vezes, então não fica procurando também pelo em ovo. Esse discernimento é um bom exercício de calma, conhecimento e atenção. Assim você não cai nas pegadinhas. E esses pontos são fáceis de adquirir, mas com o tempo eles vêm. Sempre digo que só existem dois tipos de concurseiros, aqueles que passam e os que desistem. No exame de insuficiência é a mesma coisa, existem dois tipos de pessoa, os que passam e os que desistem. Quem persiste sempre vai passar. Então, não seja aquela pessoa que desiste. Inscreva-se no canal e você vai passar no exame de insuficiência. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Fui e até a próxima. Aí, pessoal que acompanha o Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui para vocês que me acompanham. Aliás, o recado da Nin, que é esse fenômeno do YouTube aqui, que ela vai recomendar o meu canal. Oi, se inscreve no canal e muito obrigado por vir aqui. Eu realmente aprecio. Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.